E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente para mais um Reax. Se você gostou de Reax, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. E hoje a gente vai estar vendo o que? Psycho. Brincando com bolas no porão de uma casa. Os comentários me recomendem vídeo. Vocês querem que eu reaja, porque esse aqui foi vocês que me recomendaram. Então já nos comentários já jogam mais vídeo. Vocês querem que eu veja para o vídeo. Cadê a bola? Tá com alguém? Ah não, velho. Ah, tá com... Agora é do verde, é do verde. Fecha essa porta, fecha essa porta. Eu não consigo, eu tô preso. Ah é, só abaixo. Fecha a porta da porta. Vem, 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 laranja, vem, laranja. Oi, verde. Agora é mod, né? Eu ainda não entendi. Sai vazado, sai vazado. Quem é quem? Ah tá, tá. Eu não sei quem é quem, velho. Uh! Acertei, acertei. Ele errou! Ai, cara. Bife, bife, bife. Valeu, bife, vai. Corre, 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 corre. Porra, vai, 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 vai. Ah não. Abri, Leandro. Ah, eu acho que o pavilzinho ali vai descendo com o tempo. É, eu acho que tem que ficar um tempo... Meia! Sai daqui, Leandro! Sai daqui, Leandro! Alô. Não, não. Mano, eu não consigo, sai, sai. Mano, eu juro. Mano. O Leandro tá lá no porão, o Leandro tá lá no porão. A bola tá com o Leandro e o Leandro tá lá no porão. Corre, 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 corre. É tipo, é tipo... Eu entendi. É tipo um pique-pega, é tipo um pega-pega... Com a bola, tá ligado? Você encosta a bola no seu amigo e seu amigo tem que encostar a bola em você. Legal, hein? Corre, corre. Pum! Dá a porra! Nossa, susto, velho. Caralho, ela explode. O que que tá com a bola? O que que tá com a bola? Não sei o que. Eita, é o amarelo. Ah, é mais um tipo um batata quente do que um pega-pega. Ai, caralho, velho. Errou, errou. O azul tá aí dentro. Ele errou. Eu não consigo. Ai, acerta. É, humilde, mandou. Como é que subiu no telhado? Tem um jeito de subir no telhado, eu esqueci como é, velho. Sai, 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 sai. Pudeu, filha. Ai! Pegou o rosto. Pegou o rosto. Pegou o rosto. Merda! Ai, ai, ai. Pegou o verde de novo, tá com o Vitinho. Esse motelhado me tinha atrás de tudo. O cara fica entregando, mano. Ele não consegue, velho. Mano! Pegou! Ei! Isso foi um... Puta, que pariu! Caralho! Tu morreu também? Caralho! Eu acho que... Eu não entendi, mano. O Vitor morreu também? Mano, quem entende de Gary's Mod? Me explicou um bagulho. É um jogo e já tem um monte de sala já criada pelos outros jogadores. É tipo um bagulho assim? Tipo, eu lembro quando o Gary's Mod, os youtubers, eu tava jogando e ficava com muita vontade de comprar, tá ligado? Só que eu sempre fui liso. Olha, se eu jogaram 10 real, não tinha. Na moral, não tô zoando. Pô... Eu acho que era por tempo na mão do personagem. Eu também. Não. Eu também não sei. A gente ficar jogando um pro outro? Tá por tempo então, velho, porque... É tipo uma patata quente, mano. Eu não tava com ela por tanto tempo. Quem que tá com a bola? É a patata quente. Não, eu acho que tu tava perto da explosão. Eita porra! Quem é esse laranja? Ali, ali, ali. What the fuck? É sério isso? É sério que a bola bate... A bola não é tua. Eu pensava que era. Agora ele desceu. Agora ele desceu. Agora ele desceu. Agora ele desceu. Mez! Nossa, tão merda, Victor. Porque... Puto nele! Mano, abre essa porta, velho! Tá com tudo, Psycho? Ah, foda-se, foda-se. O negócio tá batendo em mim. Tá não? Ah, não, tá não. Tá voltando tudo nele, velho. Tá, vai, vai, vai. Vamos explodir. Vamos explodir junto, então. Vou te estourar? Eu vou te estourar. Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai! Eu vou te estourar. Eu vou te estourar o que é isso. Que? De novo, Viní. Aê, porra, graças a Deus. Aê, filha da puta. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, corre, corre. Já era carteiro código. Open! Open! Ah, vai explodir. Vai explodir carteiro código. Não consigo entrar. Não consigo entrar. Não consigo entrar, porra. Vai, vai. Vai, vai. Sai, sai. Nossa. 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 Por fim de socorrida. Desgraçado de merda, porra. Descobendo um arbusto. Caramba. Caramba. Que isso. Calma. Ah, não. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo me mexer. Não toque em mim. Não toque em mim, não. Não toque em mim, não. Oh, sacanagem. Não toque em mim, não. Taca no azul aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, não, laranja. Taca no laranja. Olé. Ai, caralho. Nossa. Tá, te protege, te protege, te protege. Ô, treze. Vai, cadê? Tá aí, ó. Nossa. Caramba. 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 Ai, ai. Quem é esse, velho? Nossa, que... Eu sei. É, então, chá. Vem cá, carteira. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui. Amei. Nossa. Na hora que ele jogou. Na hora que ele jogou. Cadê tu? Sério? Sai tua, mano. Ah, não, velho. Porra. Orra. Abre. Sai, cara. Mentira, pegou. Nossa, que filho da puta. Ele trancou a porta. É o Vitor, mano. Trancou a porta. Não. Já? Eu morri também. Tu morreu? Eu ia tacar em ti. Mano, o cara usou... O cara usou o próprio, velho. O cara foi arrombado. O cara foi arrombado. Eu quero saber, sim. Ô, Vitor, sai da porta. Sai da porta aí. Ah, vai sim. Como assim? A bola de pique em tu é muito usada. Pra onde? Sai da porta. Não corredor. Que? Cadê a bola? Não consigo. Não, como é que eu subo daqui? Eu não tô conseguindo tacar a bola. Eu não tô conseguindo tacar a bola. Azul tacou a bola. Azul jogou. Bateu no Saiko. Pegou. Bola tacou o Saiko agora. Saiko tá correndo atrás da Azul. Jogou fraco. Jogou brocha. Achou o Azul. Mas não pegou. Errou. Errou de novo. Errou de novo. Errou novamente. Vai lá, ó. Fracasso. Sai pra longe. Cadê a porra da bola? Não consegue pegar a bola. Saiko não consegue pegar a bola. Mano, camuflau perfeitamente esse negócio. Pegou, pegou, pegou. Oi, Verde. Oi, Verde. Valeu. Cadê vocês, hein? Tá vindo. Tá porra. Tá boa. Eu quase morri. Eu tava em cima da casa. Eu quase morri. Eu tava em cima da casa. A bomba é muito forte. O que foi, carteiro? Tá brabo, é? Tá brabinha? Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Meu Deus, que mulher horrível. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O saco não deixa o puro, meu irmão. Arrombado. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Que isso. Meio, como é que ele pega a bola agora? Ok, ele vai. Eu vou abrir a porta. Vai. Abre, abre, abre. Tá engano. Pode vir, pode vir. Tá contigo. Carteiro é muito cozão, ué. Opa, o Vitinho tá ali dentro, não queria dizer não. Ué? Porra. Onde que ele tá? Ele tá em algum lugar daí. Nossa. Porra. Mano, eu abri a portinha e tava o Vitinho escondido dentro do... Eu falei. Olha pra que é o Leandro. Olha pra esquerda, Leandro. Mano, como é que você foi aí? Do mesmo jeito. Ah, não. Ih, pegou nele. Cadê? Cadê a porra da bola? Ah, lá dentro da... Cadê a bola? E aí, Vitinho. Caralho. Tá me ligando aqui? Ela tá com o Vitinho ou tá com o Psycho? Tá com o Vitinho. Ele zolou a bola. Ele zolou a bola. Caralho. Acho que eu tô... Eu tô, tô, tô. Ai, eu sei. A cara que ele faz é muito bom. Eita. Não sabe onde que eu tô, né? Não sabe onde que eu tô, né? Não consegue, né? Não consegue, né? Pegou nele! Pegou nele! Eu lancei da puta que parei e pegou nele. Nossa! Sai, sai, sai. Por favor. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não tô batendo na cara. Não, não tô batendo na cara. Eu não tô batendo na cara. Não, não. Arrombado! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Na moral, velho. Vem viver. Ah, não. Ele passou. Cadê o bicho? Não acredito. Cara, eu vou... Segura bem, quer dizer. E Vitor, é... Não, bate. Não! Ah, não, velho. Só a cabecinha saindo do negócio. Nossa, que filho da puta. Caralho! Que bando de filho da puta. Jogou a bola pra dentro da piscina, velho. Carteiro. Eu sei que tá na massa. Carteira. Não tô no lado, cara. Eu já entrei dentro da porta. Acertei! Eu não acertei, não. Ah, quebrou um. Ah, não. Ah, morreu. O quê? Puta que prazer, velho. Tá putinha com o mano? Quê? I am sad, Leandro. Sai, não abre. O Leandro que tá dizendo coisa é o bife? Pintra, não vê isso. Não tem como, né? É sério? Meu Deus! É sério? Nossa! No último segundo. Eu morri ainda, porra. No último segundo. Que raiva, velho. É o Leandro? É o Leandro. É, ele tá puxando a bola. Ok, acho que as duas portas estão trancadas agora. Nem, não tem quem entra. Oi, Verde. Que loser. Que loser. Uh, que loser. Olha, errou. Loser. Quase me saiu. Olha, Leandro. Leandro, o Victor passou por aqui. Oi, Leandro. Cara, como é que vocês prenderam essa... É a outra? É a outra? Caralho, eu te botar no chão da... Tá no teto. Tá no teto. Tá no teto, bota no funk. Fudei isso. Broxou. E aí, broxa. Cheguei, broxa. Cheguei, broxa. Abri o portão pra ti. Cheguei, broxa. Abri o portão pra ti aqui, porra. Abri o portão pra ti aqui, porra. E aí, broxa. Broxou, broxa. E aí, broxa. Errou. Olha lá, lá vai o cara. Sai. Mano, mano. Meu Deus, velho. Não, eu nem fudei. Pera, cadê tu? Tu conseguiu abrir a porta, carteira? Ah, ele tá dentro da piscina. Acabei de ver na live dele. Oh, não. Oh, não. O cara só. Aqui, o Vitinho. Aqui, o Vitinho na porta. Vitinho na porta. Eu tô nem. Já consegue, já consegue. Ô, caralho. Vem cá, vem cá. Volta aqui, volta aqui. Vem, 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 calma. Puta que... Isso aqui é muito arrumado. Deixa eu deixar o like. Muito bom, mano. Muito bom. Ô, me segue lá no site roxulal. Leozinhojutsu21, tá ligado? Tá ligado? Easy, easy. E acho que era isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu, valeu. Nos comentários, me recomendam. Enfim, vocês querem que eu reage? Vai lá, comente. Comente. E aí, eu vou ver.